Alguma vez você já ouviu falar sobre o termo maiótica? Basicamente, a maiótica consiste em uma prática filosófica desenvolvida por Sócrates, onde através de perguntas sobre um determinado assunto, o interlocutor é levado à verdade sobre algo, muitas vezes sobre sua própria vida. De acordo com Sócrates, todo o conhecimento é latente na mente humana, e só é preciso ser estimulado por meio de respostas e perguntas inteligentes. Portanto, hoje separei 12 perguntas que irão explodir a sua mente e lhe fazer pensar sobre como e por que vem agindo como vem agindo em sua vida. Todas essas perguntas não possuem uma resposta certa ou errada, e é bem provável que seus pensamentos fiquem a mil por hora depois de assistir esse vídeo. E aí, tudo bem? Meu nome é Gabriel e este é o Psicologicamente, um canal destinado a todos os amantes da psicologia. O termo maiótica postulado por Sócrates foi uma homenagem à sua mãe, que era parteira. Sendo assim, a palavra possui como tradução literária a arte de dar à luz, que neste caso estamos falando sobre a arte de dar à luz ao conhecimento, através de perguntas. Todos nós passamos por momentos em que parece haver um bloqueio mental afetando diretamente nossas vidas, não é mesmo? Sabe aquela dificuldade em tomar decisões importantes e não saber o que fazer ou considerar na hora de decidir alguma coisa? Ou simplesmente nossa incapacidade de lidar com mudanças em nossas cômodas rotinas? Para tudo isso, vale muito a pena fazer a si próprio algumas perguntas que podem expandir nossos horizontes, e nos dar novas perspectivas sobre o porquê fazemos o que fazemos. Ou ainda, o porquê não fazemos o que deveríamos fazer. Então agora chega de papo e vamos a elas. Doze perguntas que irão explodir a sua mente. 1. Se a vida é tão curta, por que eu faço tantas coisas que eu não gosto e fico adiando o que eu realmente gostaria de fazer? 2. Será que a minha idade real condiz com a idade mental que eu sinto ter? 3. Me preocupo em fazer algo bem feito ou apenas faço por obrigação? 4. Luto por aquilo que gosto ou estou apenas acomodado com o que faço? 5. Será que a minha saúde mental está condizendo com a minha saúde física? 6. Qual é a minha postura quando recebo uma crítica que lá no fundo sei que está certa? 7. Quantas vezes um gênio já foi considerado louco? 8. Aquilo que aconteceu comigo no passado, tem realmente alguma importância agora? 9. Será que sou o tipo de amigo, filho ou parceiro que eu gostaria de ter? 10. Se sei que posso aprender com os meus erros, por que eu tenho medo de fracassar? 11. Tomo minhas próprias decisões ou deixo com que os demais as tomem por mim? 12. Se eu morresse hoje, aquilo que as pessoas diriam de mim é o que eu realmente gostaria que dissesse? 11. Procure reservar um tempo todos os dias para aquele famoso diálogo consigo mesmo e refrescar a mente. 12. O começo pode parecer bobeiro, mas este processo é de suma importância para a nossa saúde mental, pois com ela em dia nossos processos criativos e reflexivos tornam-se muito mais ativos e consistentes. 12. Mas e aí? Eu aposto que você fosse um desenho animado, estaria com um baita ponto de interrogação em cima da sua cabeça nesse momento. 13. Me conte aqui embaixo nos comentários o que achou, qual pergunta mais lhe fez pensar ou agir imediatamente. 14. Quer que eu faça mais vídeos como esse? 15. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal, ok? 15. Um grande abraço e até a próxima! 16. Um grande abraço e até a próxima!